É, rapaziada, e ontem à noite o Verdão enfrentou o Vitória pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Vitória teve uma oportunidade para abrir o placar, mas o goleiro Everton fez uma defesa crucial, mantendo o zero no marcador. Então, alguns minutos depois, veio o momento decisivo. Aos 19 minutos de jogo, Richard Rios recebe a bola e arriscou o chute. A bola desviou um defensor e acabou encontrando o caminho das redes. Palmeiras na frente, 1x0. É, mas nem tudo são flores para o Palestra, né? E aos 37 minutos do segundo tempo, após um erro do goleiro adversário, Rony ficou cara a cara com o gol. Porém, hesitou na hora de finalizar, desperdiçando uma oportunidade clara de ampliar o placar. Ê, Rony! E a reação da torcida, claro que não podia ser diferente. Após despertizar o gol, Rony recebeu uma enxurrada de críticas na internet. E olha isso aqui, André. E olha isso aqui. E isso aqui. E isso aqui. E isso aqui. E esse Rony. E alguém quer defender o Rony. Fala a verdade, gente. Dá para defender o Rony? Dá para defender isso aqui? Rapaziada, dá para defender isso aqui, André? É, se eu consigo explicar o que o Rony fez naquele lance, né? Que para ele não é possível o jogador profissional fazer uma bizarrice dessas. Também estou sem entender agora. Esse período dele recente tem sido de muito mais decepções do que de elogios. Ele tem se dedicado, tem correndo, mas tem que também fazer gol. Não adianta só viver de brigar com o zagueiro e abrir espaço. Também tem que fazer gol. Ainda mais na função de um centroavante. E hoje eu não entendi. Era uma bola para... Ele podia ter batido de primeira. Ou quando ele dominou já ter batido. Aí ele dominou, dominou de novo e quis tentar um terceiro domínio. Vai esperar o quê? Dominar a bola dez vezes para tentar chutar em gol? Todo mundo sabe que Rony é um jogador aguerrido em campo. No entanto, suas falhas na finalização têm gerado questionamento por parte da torcida. Para entender melhor porque Abel gosta tanto de Rony, resgatamos um vídeo de uma entrevista concedida por Abel a uma televisão portuguesa. Nessa entrevista, o técnico compartilhou sua visão sobre os jogadores e sua filosofia de trabalho. Eu não deixo que ninguém se senta em cadeiras como a minha aqui. Entendes? É super confortável. Estou aqui, olha. Eu deito para trás. Aqui, quem quiser jogar na equipa do Abel vai ter que se sentar em bancos. Sabes aqueles bancos de antigamente que tinham quatro pernas? Aqueles bancos redondos. Esse é o segredo. Quem se quiser sentar em cadeiras vai ter que ficar no sofá. O Rony é um jogador do qual eu gosto muito, do qual o Palmeiras precisa, a equipa de Palmeiras precisa. Mas o Rony é como todos os outros. Nós precisamos de criar competitividade aqui dentro. Primeiro, há valores que eu não abdico. O respeito entre nós pelas decisões, a competitividade que tem que existir internamente e a ambição que eles têm que mostrar. Primeiro, eles têm que gostar de treinar. Eu faço essa pergunta. Tu queres continuar no Palmeiras? Quero, professor. Gostas de treinar? Alguns que quando começa ali, se calhar está na hora de trocar. Mas quando o jogador, eu sinto, na forma como ele fala e na linguagem corporal dele, que gosta de treinar, gosta de competir e gosta de ganhar, este jogador pode pertencer ao nosso elenco. Se ele só gostar de ganhar e competir e não gostar de treinar, vai ser difícil de jogar nas nossas equipas. Mas eu quero saber a sua opinião, rapaziada. Até que ponto o Rony merece continuar no time do Palmeiras? Apesar de ser um jogador que batalha, que luta, que briga pela bola. O quanto isso é importante para o time do Palmeiras? Eu quero saber a sua opinião. Deixe nos seus comentários. Valeu, rapaziada. Um grande abraço para todo mundo. Deixe o like. Valeu!